Brotinho Se não eu perco a razão Esqueço até quem eu sou Brotinho não me aperte Quando comigo dançar Tira a mão do meu pescoço Não tente seu rosto colar Para de beliscar a minha orelha Porque se o sangue subir Eu faço o que me dá na telha E você vai se dar mal Vai haver um carnaval Brotinho não custa nada Um pouquinho esperar Um dia com véu e grinalda Certinha você vai casar Então você vai me agradecer Porque eu fui tão bobinho com você Brotinho não custa nada Um pouquinho esperar Um dia com véu e grinalda Certinha você vai casar Então você vai me agradecer Porque eu fui tão bobinho com você 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 Vai ter bem Porque eu fui tão bobinho com você Eu vou te dar mal